Depois da tempestade vem a bonança, aquele velho ditado. Então que seja assim, neste sábado, logo mais no Maracanã, que essa partida contra o Bahia possa significar, de fato, essa virada de chave neste momento ruim da temporada que tanto a gente está esperando. Ontem foi um dia tenso, de muitas informações de bastidores, muitas notícias, muitas coisas vieram à tona, mas hoje é dia de jogo e é dia de focar nessa partida. E no futebol a gente sabe que nada melhor do que uma vitória, nada melhor do que vencer para acalmar os ânimos, para aliviar a tensão, para trazer de novo aquela energia positiva. Não tem jeito, é ganhar hoje, é fundamental, é primordial para ir cheio de confiança para o jogo da próxima terça-feira, que é decisivo, que vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. E hoje, a excelente notícia é que o Fluminense vai ter um time, não ainda o seu time ideal em campo, mas em um bom tempo, algo mais próximo disso. Com o retorno do João Arias, com o retorno do Marcelo, a gente espera, o Felipe Melo também está bem para jogar. Enfim, tudo o que você precisa saber agora sobre o Fluminense e Bahia, análise e informações aqui neste pré-jogo no canal do LES. Bahia retornando à primeira divisão, ano passado esteve na segunda divisão, então o último confronto entre as equipes foi lá em 2021 e foi na Fonte Nova com vitória do Bahia por 2x0. Nos últimos 12 jogos até que está equilibrado, são 5 vitórias do Fluminense, 3 derrotas e também 4 empates. Retrospecto total, 69 jogos, 33 vitórias do Fluminense, 22 empates e 14 derrotas. O Fluminense presenciou muito mais o tricolor baiano do que perdeu. E bom, a gente sabe que essa questão de retrospecto não quer dizer absolutamente nada. Não vai ser um jogo fácil, o Bahia, no entanto, é um time que oscila demais no campeonato, vem oscilando muito na temporada e hoje vai ter um time bastante quebrado, com muitos desfalques, já já a gente vai falar mais sobre isso. vou trazer a palavra do John Areas, que falou à Flu TV e olha quem está de volta, finalmente, o John Areas voltando aí depois dessa data FIFA, já recuperado, descansado, e que ele possa fazer um grande jogo hoje no Maracanã. Fala aí, John Areas. É um jogo difícil, sabemos que vai ser um rival que tem bons jogadores, que por aí tem uma boa ideia de jogo. Sabemos que vai ser um jogo bastante físico, os caras são um cara forte. E claro que vai ser um jogo que nos motiva muito para voltar a essa cena da vitória, ainda no Maracanã, com a nossa gente, que eu acho que vai ser um partido bastante bom para nós e tomara que seja uma vitória linda para nós. Bom, lembrando que mais de 25 mil ingressos, acho que foi a parcial, a última parcial divulgada, se eu não estou enganado, algo em torno disso, mais ou menos, né? Teremos, no mínimo, um público razoável, mas tem muita gente que vai acabar comprando em cima da hora. Eu acho que é um jogo para o torcedor, né? Contra o Atlético Mineiro, que foi em volta redonda, então é um jogo para o torcedor chegar junto. Eu acho que, não sei, eu estou sentindo que hoje vai ser essa questão, eu cheguei até a falar isso ontem, eu acho que esse monte de notícias que saiu, essas coisas dos bastidores que foram reveladas, eu acho que isso vai mexer com o brilho do grupo, para mostrar que o futebol tem muito isso, para mostrar que o elenco está unido, para mostrar que todo mundo está unido, se sair gol vai todo mundo abraçar o Marcelo, vai todo mundo abraçar o Diniz. Sabe, no futebol tem muito dessas coisas, a gente já viu N exemplos, aí recentemente aconteceu isso no rival lá da Lagoa, teve uma semana de destruição total, notícias péssimas e depois, enfim, a resposta foi dada em campo, e eles venceram. Inclusive, eu só não me engano se o clássico contra o Fluminense foi antes ou depois, foi justamente nas vésperas do Fla-Flu, daquilo da Copa do Brasil. Então, essas coisas às vezes funcionam no futebol e tem um efeito positivo. Vamos aprovar essa relação, que é um oferecimento da Mais Ágil, está com aquela grana presa lá no FGTS, no Fundo de Garantia, ou está em dúvida se tem alguma coisa, quer consultar o seu saldo, quem sabe você não tem uma grana perdida lá e está dando bobeira, está perdendo a oportunidade de utilizar aí para, sei lá, fazer uma viagem, fazer uma reforma em casa, que está uma dívida, está num momento de aperto, enfim, pode ser essa a saída da Mais Ágil, vai te ajudar a antecipar essa grana e você vai receber rapidinho esse dinheiro. É só entrar em contato aqui na descrição do vídeo, é só clicar que vai ter uma equipe lá pronta para te atender na hora. E também, já foi lá na Bet 7K conferir a cotação para o jogo de logo mais? Está confiante nessa vitória do Fluminense? Virada de chave na temporada? 1.67 na Bet 7K pagando para você nessa vitória do Fluminense. 1.67, essa cotação está bem boa para esse jogo Fluminense, evidentemente, é favorito. Vai aqui no comentário fixado, só clicar aqui se você não tiver um cadastro. Pode fazer seu cadastro, se puder me dar essa moral, clica aqui no link, que você vai ter um bônus de até 7 mil reais na Bet 7K. Dessa forma, você me ajuda muito. São parcerias fundamentais para a gente manter aqui o canal de pé, informando, trazendo notícias, opinião, enfim, tudo sobre o Fluminense. Então, conto muito com o apoio de vocês. Vai lá na Bet 7K para palpitar e fatorar uma grana com o Fluminense. Fluminense também, logo mais, tomara com uma vitória sobre o Bahia. E vamos, portanto, a essa provável escalação, logo mais, do Fluminense vindo aí com quase força máxima para enfrentar o Bahia. E a gente tem como principais novidades, já falei, a volta do Felipe Melo, que ficou fora por precaução, Dores no joelho está de volta. O Marcelo, recuperado da Gastroninteridge, ontem treinou normalmente. Se não tiver nenhum problema de última hora, também deve ir para o jogo. E aí no meio de campo a gente tem uma dúvida. John Ayres voltando da data FIFA, que é ano mais uma vez, sendo titular. O Fluminense deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Aí a dúvida, Thiago Santos ou Lima? Porque o Martinelli vai ser titular. Então, se o Thiago Santos, tomara que não seja o escolhido, eu não vejo sentido entrar o Thiago Santos, eu acho que vai ser o Lima, tá? Não vejo sentido entrar o Thiago Santos e não o Martinelli jogar mais plantado ali atrás com o Lima, saindo um pouco mais ali, dando mais apoio ao ataque. Não vejo motivo para ser diferente disso. Mas no treino, houve esse revezamento. Talvez o Junício testando também uma situação de jogo, já que não vai ter o André, que é o principal principal que talvez suspenso. E aí no ataque, aquele velho ataque, já há muito tempo a gente não vê atuando junto, Ares, Keno e Germancano. É um time muito próximo do ideal, que infelizmente não tem o André. Tá sem o Alexander que vai ficar fora por mais um tempo, mas o André voltando, vai ser o time mais próximo do ideal, já há muito tempo que a gente não vê isso em campo. Então tomara que isso tenha um efeito positivo também. O André, nessa fase ruim do time, fez alguns jogos abaixo. Então, eu acho que é possível o time jogar bem, ter uma grande atuação, mesmo sem o André. Bom, essas são as principais novidades. Agora, o que a gente pode esperar desse Fluminense hoje? Eu acho que vai ser um Fluminense muito intenso. Eu acho que vai ser um time que vai para cima para buscar a vitória, como normalmente já acontece, mas essa necessidade de vencer, de recuperar a confiança, enfim, eu espero um Fluminense muito agressivo e criando mais do que vem criando nos últimos jogos e principalmente voltando a apresentar talvez aquele jogo, o dinizismo mais característico, aquele jogo mais de aproximação, coisa que a gente não viu contra o Atlético Mineiro. Acho que vai ser mais um jogo de posse, buscando, tentando se reaproximar, se reconectar com aquele Fluminense que tanto encantou a nós no mês de abril. Pelo menos é isso que eu espero, não sei vocês. E tomara que possamos ver isso em campo logo mais diante do Bahia. Vamos usar a análise tática desse confronto como vocês já estão acostumados, Alexandre Vasconcelos chegando para analisar o que podemos, em termos táticos, esperar de Fluminense e Bahia. O Alexandre só esqueceu que o André está suspenso. Então, no lugar do André, você vai ler Martinelli ou Lima ou Thiago Santos. Aí vai depender de quem vai entrar para fazer essa função de primeiro volante. Se o Lima entrar, vai ser o Martinelli. Se for Thiago Santos, vai ser o Thiago Santos que vai ficar mais plantado aí. É só fazer essa inversão aí. Fala aí, Alexandre. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Vamos para o painel tático de Fluminense e Bahia. A equipe tricolor é basicamente a equipe que a gente considera a principal, obviamente, com o desfalque de Alexander e Lima no lugar desse jogador compondo o trio de meio de campo com André e Ganso. O resto da equipe, Fábio, Samuel Xavier, Nazaga, Nino e Felipe Melo de volta. Marcelo também retorna a equipe na lateral esquerda. Como já falei, André, Lima, Ganso, Keno, Germancano e John Arias também de volta à equipe. Ou seja, uma equipe quase considerada ideal pela primeira vez em muito tempo. E a gente enfrenta o Bahia nessa partida, uma equipe que, apesar de ter ganho o último confronto contra o Palmeiras na Fonte Nova, vem de uma fase complicada. Está na 14ª posição na tabela, é o 15º visitante. Trouxe três estatísticas interessantes da equipe baiana para a gente analisar. 15º visitante, a segunda equipe que mais intercepta bolas na competição, 11 interceptações em média por jogo, o Fluminense é a última da tabela de interceptações. Intercepta próximo de sete bolas por partida, porque o Fluminense é um time que, apesar de ter um perde e pressiona muito forte, as antecipações acabam não sendo, as interceptações acabam não sendo o preponderante na maneira como a gente rouba as bolas. Em compensação também, o Bahia é a 4ª equipe mais faltosa, 16 faltas em média, sendo que, nas últimas partidas, o Bahia tem se tornado ainda mais faltoso do que sua média, muitas vezes chegando a 19, 20, 21 faltas no confronto. É uma equipe que vai ter muitos desfalques para esse jogo, o treinador Renato Paiva tem 9 desfalques contra o Fluminense, incluindo os seus dois principais atacantes, Everaldo e Ademir. Eles não jogam a partida, em compensação, o atacante Kaique, revelado em Laranjeiras, revelado em Xerém, e vendido ao Grupo City, que não veio bem nos últimos anos, inclusive não veio bem no Bahia, muito criticado pela torcida, ele vai ter uma nova oportunidade agora contra o seu ex-clube, contra o Fluminense, nesse confronto de sábado. A gente vê essa equipe titular do Fluminense, onde eu aposto que o que vai fazer a diferença para o Fluminense é uma boa partida e fugir de uma pressão alta que o Bahia deve fazer, lembrando que o Bahia é uma equipe que gosta da posse de bola, então não vai ficar passivamente entregando a bola para o Fluminense e se satisfazendo com 30, 35, 40% de posse, o Bahia é a nona equipe com mais posse de bola no campeonato, enquanto o Fluminense é obviamente o líder, mas o Bahia fica ali com em torno de 50% de posse, então não vai ser um jogo que ele vai abrir mão de atacar e abrir mão de ter a bola, vai pressionar muito a nossa saída de bola com o quarteto de frente fazendo uma pressão média para alta, acredito, o que vai exigir muita qualidade técnica de Nino, de André, a gente vai ver muita característica com essa escalação do Ganso voltar para construir jogo e ficar menos próximo da área, o que vai exigir muito do Lima, uma mobilidade para colar nas duas extremidades, no Arias e no Keno para poder fazer as construções e obviamente Marcelo será fundamental para tê-lo em alto nível e contribuindo com sua criatividade e sua facilidade de sair de bola. O Fluminense precisa dessa vitória para recuperar um momento positivo diante de todo esse cenário conturbado dos últimos dias. Me diz o que você acha dessa análise, dessa escalação, comenta aí aqui no vídeo do canal ou também me procura lá no arroba amvasconcelos com dois Ls no Twitter e vão bater um papo sobre esse time e amanhã torcer por uma vitória do Flusão. Um abraço. Valeu, Alexandre. Tamo junto, irmão. E claro, lembrando, não teremos Fernando Diniz à beira do Gramado que foi expulso, está suspenso nesse jogo contra o Bahia e também no jogo contra o São Paulo lá no Burubi. E com informações do rival do Bahia, meu amigo grande, amigo Matheus Barbas lá do canal, Somais Bahia, faz um super sucesso lá, um cara muito competente chegando com informações aí do Bahia. Fala aí, irmão. Salve, salve, rapaziada ligada no canal do Lessa. Tudo beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Barbasso, sou o produtor de conteúdo do canal. Sou Mais Bahia e hoje eu estou passando aqui para poder falar um pouco sobre esse confronto importante entre Fluminense e Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia vende um resultado muito bom dentro de casa, conseguiu quebrar a invencibilidade do Palmeiras com um gol no finalzinho, venceu por 1x0, Tassiano foi o autor do tento e o torcedor tricolor que há algum tempo já via o time oscilar, mas se aproximar um pouco mais da consistência, da solidez defensiva, algo que faltava bastante nesse início de Campeonato Brasileiro, está um pouco mais confiante na equipe. Não confiante o suficiente para achar que um triunfo no Maracanã é algo garantido, é algo tranquilo de acontecer. não, o torcedor tricolor tem ciência que mesmo com essa crescente ainda assim é mais importante procurar não levar gols, é mais importante procurar garantir de alguma maneira se isso for possível um ponto para depois ver o que rola, depois ver o que acontece. Foi assim contra o Fortaleza fora de casa, foi assim contra o Santos recentemente também fora de casa pela Copa do Brasil, jogos que o Bahia não levou gol, principalmente porque teve a dupla Rezende e Acevedo juntos ali dando essa consistência que o torcedor tanto queria ver. Essa dupla junto com o Tassiano formando uma trinca ali de volantes mesmo que Tassiano seja um cara que agride bastante não à toa fez o gol pisando na área um cara que chega a todo momento na área e Cauli esses devem compor o meio campo do Esporte Clube Bahia nessa partida contra o Fluminense. Paiva mudou o esquema de jogo depois desse período de data FIFA ele botou uma espécie de 4-4-2 que ao longo da partida varia para um 4-3-3 por conta dessa característica de Cauli de atuar por todos os lados do campo e também centralizado mas originalmente é o 4-4-2 e assim o Bahia encontrou a sua melhor forma na temporada. Porém mesmo com esses aspectos positivos o Bahia vai com muitos desfalques para a partida contra o Fluminense. Já tinha muitos desfalques para o jogo contra o Palmeiras agora vai ter mais ainda porque Rian volta o lateral esquerdo que vinha sendo titular mesmo com o Chaves um atleta que veio do Independiente Del Valle com um investimento de 18 milhões de reais e não estava rendendo aquilo que o torcedor esperava. Em compensação Everaldo levou o terceiro amarelo Ademir levou o terceiro amarelo e o Bahia devia a campo novamente com o Kaique jogador que inclusive vocês conhecem foi formado em Xerém e ao lado dele fica a dúvida se será Vinícius Mingotti que veio do Atlético Paranaense ou se será o Arthur Salles formado na base do Vasco. De qualquer forma vai ser um ataque bem jovem por conta dessa ausência de Everaldo. O Bahia não tem um centroavante que vinha sendo titular desde o começo da temporada. Além dele tem outros desfalques só para a gente poder acoplar já essa questão da lei do ex que eu acho que é algo que pesa para muita gente. Iago Felipe ainda se recupera de lesão não vai poder jogar não vai ficar à disposição. Além dele David Duarte teve uma lesão no ministro recentemente. Eu acredito que com esse esquema de 4-3-3 4-4-2 ele perderia espaço perderia a vaga seria Vitor Hugo e Canu como foi na partida contra a equipe do Palmeiras. Marcos Felipe por conta de cláusula contratual também ficará de fora e Biel também está machucado. Biel vinha sendo os principais jogadores do Bahia na temporada junto com o Jacaré. Então o Bahia tem muitos desfalques para essa partida mas os que estão jogando estão tentando se superar não para poder alcançar o nível técnico dos demais a uma distância mas para poder alcançar a transpiração dos demais e assim conseguir ter um nível aceitável. Mas é isso Leste é isso que eu tinha para falar sobre o Bahia para essa partida. Boa sorte para o Fluminense ao longo do campeonato nessa partida não tomara que o Bahia se saia melhor mas de qualquer forma que seja um ótimo jogo para as duas partes. Valeu? Forte abraço para vocês meus amigos até a próxima qualquer coisa é só chamar. Valeu Barbás estamos juntos vamos que vamos vamos lá então para a arbitragem para a gente ir fechando esse pré-jogo aqui Sávio Pereira Sampaio vai apontar o jogo contando o negócio Sávio Pereira Sampaio é dose para mamute e é árbitro FIFA auxiliado pelo Bruno Bosquilha auxiliar muito experiente muito bom FIFA também e pela Carla Renata Cavalcante de Santana o hábito de vídeo será o Wagner Huey meu Deus que dupla senhoras e senhores Sávio Pereira Sampaio e Wagner Huey no VAR olha eu vou te contar uma coisa que tudo dê certo logo mais porque meu amigo o Sávio Pereira Sampaio o último jogo que ele apetou tem mais de um ano ele apetou um empate lá na arena na arena Palmeiras no Allianz 1x1 ano passado pelo campeonato brasileiro ao todo já apetou 10 jogos no Fluminense com 3 vitórias 4 empates e 3 derrotas sabe o Pereira Sampaio para mim é um árbitro muito fraco o irmão do Hilton Pereira Sampaio já se mostrou diversas vezes ser um árbitro com muitas deficiências ainda e o Wagner Huey também é de qualidade bem duvidosa mesmo no VAR o que nos resta é torcer para que não é que o Fluminense seja beneficiado para que o Fluminense não seja garfado não seja absurdamente prejudicado como já aconteceu tantas vezes a bola rola às 6h30 da noite estaremos lá no Maracanã como sempre fazendo toda a cobertura para vocês direto do Maracanã e em seguida pós-jogo aqui no Canal do Alessa com o Renan Reis o Laranja Alexandre Vasconcelos trazendo toda a repercussão esperamos se Deus quiser com uma vitória valeu galera um abraço tamo junto